A fim de lhe ser mais fiel Do que até agora tenho sido Escolho-te neste dia, ó Maria Em presença de toda corte celeste Para minha mãe, senhora E como escravo eu me consagro E me entrego a ti Inteiramente todo a ti Dona e senhora minha Tens o meu coração És minha dona Dona e senhora minha Tens o meu coração És minha dona És minha dona Entrego-te meu corpo e minha alma E todos os meus bens Interiores e exteriores E até o valor das minhas Obras boas Passadas, presentes e futuras Deixando-te pleno O direito de dispor de mim A teu gosto A teu gosto sem exceção Dona e senhora minha Tens o meu coração Tens o meu coração És minha dona Dona e senhora minha Tens o meu coração És minha dona És minha dona És minha dona Recebei, ó Santíssima Virgem Esta oferenda De minha escravidão Recebei, ó Santíssima Virgem Essa oferenda De minha escravidão Dona, 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 dona E senhora minha És minha dona Tens o meu coração És minha dona Dona, dona, dona Para sempre Dona, dona Senhorinha És minha dona Tens o meu coração És minha dona És minha dona És minha dona Oh, now